Você está no canal Descomplicando, eu sou Ederson Winian e no vídeo de hoje eu trago para vocês a nova função de filtro de pastas de arquivos que chegou na One UI do celular Samsung e talvez você ainda não utilizou. Esse recurso é um recurso muito show de bola e muito bacana que você tem aqui no seu celular. Você vai fazer o seguinte, quando você clica para cima e vai aqui nessa opção da Samsung, na pastinha Samsung e localiza o app Meus Arquivos, que é o gerenciador de arquivos desse celular, que inclusive pode estar dentro da pastinha Samsung ou até mesmo solto na gaveta de aplicativos. Você localiza ele e quando você abre, você se depara com essa tela aqui. Abrir, ele já mostra a parte do gerenciamento de arquivos, onde está aqui o gerenciamento de arquivos na parte de cima, aqui embaixo as opções que você também tem, para você acessar vários arquivos aqui do seu dispositivo. Então, você tem essa tela aqui, você clicou em Meus Arquivos, você tem arquivos recentes, categorias, armazenamento, lixeira, entre outros. Então, o que você pode fazer é o seguinte, você vai notar que quando você clica no armazenamento interno, é onde está essa opção de filtros. Então, aqui ele tem essa estrutura, que você pode até alterar, que inclusive já foi até assunto de um outro vídeo aqui no canal, que vai aparecer aí para vocês, você pode acessar na descrição do vídeo, no comentário fixado na tela final, acessar essa playlist e lá tem muitas outras dicas de celular Samsung com One UI, para você descobrir e aprender. Chegou aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, se eu entrar em armazenamento interno, ele vai aparecer essa opção aqui, está mostrando as opções do armazenamento interno. Então, eu posso já deixar nela marcada, eu posso tocar nessa setinha aqui, se eu tocar, ele vai aparecer outras opções aqui nessa partezinha aqui. Se eu tocar, ele vai aparecer outras opções aqui disponíveis. Então, eu entrei aqui, armazenamento interno, eu toco nessa parte aqui, ele aparece armazenamento interno, ou aqui a telinha que eu vou lá para a parte do gerenciamento geral. Eu volto em armazenamento interno, e aqui mais para baixo desse ícone, temos aqui essa pastinha chamada Essentials, essenciais. Quando eu clico aqui uma vez, ele aparece outras opções, e aqui está um grande filtro. Se eu clicar em todos, ele vai aparecer tudo, todas as pastas. Talvez o seu não estivesse aparecendo todas, e você estranhou, e é ali que você clica. E talvez ele apareça todas, e você queria ter um filtro, deixar menos pastas aparecendo, minimizar essa área, deixando menos pastas, pastas e assim só as principais que você vai utilizar. Então, você tem agora essa opção. Se eu clicar em essenciais, olha o que vai mostrar. The Sim, que é onde fica armazenado as partes da câmera, pastinhas que você criou, os screenshots, entre outros. Downloads, também temos aqui. Movies, Music, Pictures, Recorders e Wingtons. Beleza? Está mais filtrado aqui, está com poucas pastas. Eu clico de novo em Essentials, vou aqui em essenciais, clico em todos, e olha que agora ficou muito mais pastas. Alarmes, Androids, Audiobooks, The Sim, Documents, Downloads, muitas outras pastas. Inclusive, se você estivesse aqui com essa pasta de essenciais, não aparece a Android. E sem aparecer a Android, você não tem acesso à pasta do WhatsApp. Aí você clicou em essenciais, foi aqui em todos. Vem nessa pasta, Android, média, com WhatsApp, WhatsApp, média. E temos aqui a pastinha do WhatsApp, então é muito bom você saber dessa opção de filtros. Assim você deixa menos itens aparecendo, ou todos eles aparecendo, de uma forma simples, fácil e bem rápida. Não esqueça de conferir aí na tela também a indicação de mais um super vídeo, e também a nossa playlist, Maratone os Vídeos, para você continuar aprendendo muito aqui no canal. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!